O texto diz sobre Deus, que ele se manifesta a nosso favor, meu libertador, no sentido daquele que dá um escape. Você tem que entender que esse Salmo de Davi, ele tem a ver com o momento de 1 Samuel capítulo 22, 23, 24, que ele está sendo perseguido implacavelmente, por 10 anos. Davi com, Saul com 3 mil homens da sua tropa de elite, está caçando Davi para matá-lo. É quando ele está escrevendo esse Salmo, no seu pior momento, na sua pior adversidade, no momento mais... Ele não escreveu esse Salmo quando ele estava no trono, não. Ele não escreveu esse Salmo quando estava tudo sobrando, não. Ele escreveu esse Salmo num dos piores momentos da sua vida, para que eu e você possamos entender que se eu e você passarmos os piores momentos da nossa vida, Deus é rocha, Deus é fortaleza e Ele é o meu libertador. Ele vai me dar um escape. Eu declaro profeticamente para você. Eu não sei se você está vivendo os piores dias da tua vida. Eu não sei se você está vivendo os piores momentos da sua vida. Eu não sei, mas uma coisa eu sei. O teu Deus é o teu libertador. Aquele que vai dar um escape dessa situação. Se você crer, receba aí. Dá um brado, dá um glória, dá um aleluia, meu irmão. Hebreus 12.2 diz, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então Ele é o meu libertador. Ele me faz escapar do poder do homem mau, do poder do diabo, do poder do pecado e do inferno. Ele é o meu libertador. Ele é o meu libertador.